O mercado público de Itajaí encerrou os cinco dias de carnaval com diversão garantida até para a criançada. A animação dos pequeninos no bailinho infantil marcou o último dia de carnaval. Ao som de marchinhas e músicas infantis na voz de Luiz e Lucena, os pequenos pularam, correram, brincaram e jogaram muito confete. Ninguém escapou das espuminhas e até os pais entraram na brincadeira. A folia da criançada acabou quase às cinco horas da tarde, mas a programação de carnaval no mercado público seguiu com outras duas atrações. Foi a banda Filhos de Maria do Cais, seguido do bloco Siri na Lata.